é como é que eu começo irmãos a paz do senhor meu nome é adriel ficou muito crente bom galera meu nome é adriel eu sou seminarista eu faço teologia pastoral no sítio mdt que é um curso de teologia da igreja batista da lagoinha que é a igreja redonda tem um carpete verde e tem um cachorro latino aqui não sei se vocês conseguem ouvir mas ele está me atrapalhando tem que trocar de cadeira velho só fica mexendo aqui e eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho legal fazer vídeo porque eu gosto de fazer vídeo porque eu trabalho com vídeo e porque vídeo é muito mais fácil para visual a vida então tá se entendeu e o nome desse trabalho é desconstruídos o que é desconstruídos porque todas as vezes que a gente está na aula e nós pensamos que nós sabemos alguma coisa a respeito de um assunto teológico tem um professor e no desconstrói para mostrar que nós não sabemos nada então a gente sai sem chão da sala então é por isso e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto você pensa que você é crente bom eu tô fazendo esse vídeo porque primeiro que eu gosto de fazer vídeos como eu já disse e porque eu também gosto de livros então vou falar sobre livros que nos desconstrói e eu pretendo aí sei lá se Deus quiser e tiver condição e tempo e idéias que tem que ter uma idéia eu pretendo falar fazer alguns comentários de alguns livros que eu tenho lido bom então vou começar com os livros que o pessoal que os professores nos mandaram ler ou seja eles mandaram ler isso significa que eles mandaram ler ou seja você tem que ler porque eles mandaram tá enfim é de pegar aqui ele é da livraria paulus e na verdade uma grande coleção de livros de patrística que a nossa matéria e eu escolhi teologia pastoral de gregório magno desculpa regra pastoral de gregório magno a gente está lendo livre não sabe o nome é esse livro é muito bom porque ele nos desconstrói então você pensa que se é alguma coisa daí será um livro desse de um cara que exemplo e ele tinha acaba com você ele te acaba com você e acaba com você a nós temos uma matéria chamar emenêutica que nós temos que ler esse livro entendes o que lês fala sobre a emenêutica na verdade entendes o que lês todo mundo conhece eu espero lá em atos quando felipe sai do avivamento que está acontecendo e ele vai contra o eunuco e o eunuco está lendo o rolo de isaías ele corre ao lado da corruagem pergunta você sabe entendes o que lês daí fala assim ah como eu vou entender se mesmo explica e enfim daí você lê a história lá em atos 8 9 acho que o atos 9 alguma coisa assim e esse livro ele fala sobre interpretação bíblica até emenêutica trata disso bom esse livro aqui é muito top os pais da igreja da cpn esse livro ele me desconstrói porque porque cara são os pais o cara os cara que lançaram fundamento da teologia hoje a gente tem esses cara pra ler eles não tinham ninguém pra ler não eles aprenderam dos apóstolos e eles eram perseguidos e eles tinham debates de coeréges e um monte de coisa então é muito interessante você ler um livro desse eles ajudaram na formação do canão bíblico esses cara aqui velho esse livro aqui se você torcer sai sangue o livro dos mártires é um clássico só conta coisas que aconteceram com pessoas que defenderam o cristianismo até as últimas consequências e pagaram preço de sangue por isso ou seja por causa disso aqui eles morreram e as histórias deles estão escritas nesse livro esses caras que estão aqui eles morreram por causa da fidelidade cristão com a palavra de deus com a bíblia isso aqui choca a gente espiritualidade emocionalmente saudável é um livro assim que você já abre tomando com os dois pés no peito é isso não foi combinado velho panorama do novo testamento da vida nova uma história muito boa e é um livro que fala sobre a cultura fala sobre os costumes dos gregos dos romanos dos judeus faz uma um estudo expositivo sobre cada livro do novo testamento até apocalipse de mateus até apocalipse bom pessoal fica por aqui eu espero que você continue nesse processo de desconstrução porque é muito importante nós temos que desconstruir aquilo que foi construído errado para que possa ser construído de maneira certa e é isso aí espero que você tenha gostado e também ainda que não tenha gostado obrigado é isso aí também fica por deus e seja descontruído